Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar mais uma semana de avaliações, né? E hoje é avaliação de língua portuguesa. A Projo está fazendo a revisão de alguns conteúdos que foram passados no segundo bimestre para nós relembrarmos um pouquinho, ok? Então, nós vamos começar pelo tema fábulas, ok? O que são fábulas? Lembram das fábulas? As fábulas são as histórias curtas que transmitem o ensinamento, ou seja, tem o moral da história no final. Vocês lembram? A gente viu algumas fábulas dando alguma lição de moral no final, né? E também os personagens geralmente são animais e falam como gente, né? Esse tipo de texto, esse gênero de texto é o gênero fábula. São histórias curtas que têm ensinamento, e os personagens são animais e falam como gente. Ou seja, durante a história, os narradores e os personagens são todos animais, porém eles agem e falam como pessoas, ok? Depois, nós temos substantivos simples e substantivos compostos. Então, o tema de fábulas, gente, vocês têm bastante coisa para estudar, tá? Depois, nós temos substantivos simples e substantivos compostos. Nós sabemos que o substantivo simples é uma única palavra, que nomeia as coisas, os objetos, os animais, né? Então, isso são substantivos simples, uma única palavra. O substantivo composto, ele é composto de duas palavras. São dois substantivos ligados por hífen, ok? Por exemplo, guarda, roupa, guarda, hífen, roupa, beija, flor, beija, hífen, flor. Não pode esquecer de colocar o hífen, tá? Para ele caracterizar como substantivo composto. Então, ele já está falando, ele é composto por duas palavrinhas. Substantivo simples é por uma única palavrinha. Por exemplo, mesa, cadeira, livro, caderno, lápis, caneca, ok? Então, substantivo simples. E o composto, ele é composto por duas palavrinhas acompanhado de hífen. Não pode esquecer desse detalhe, tá bom? Depois, substantivos terminados em oso ou osa. Por exemplo, maravilhoso, maravilhosa, tempestoso, gostoso, gostosa, ok? Então, substantivos terminados em oso ou osa. Oso para masculino e osa para feminino. Pronomes pessoais. Quais são mesmo os pronomes pessoais? Nós vimos na semana passada na live. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram? Nós temos até a tabelinha aqui da página 123. Então, nós temos os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para que nós usamos os pronomes pessoais? Nós usamos os pronomes pessoais para trocar um termo repetido e por um pronome, ok? Então, olha só. Pronome pessoal. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Depois, nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? Então, não podem esquecer, tá? Eu, tu, ele, ela. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, ela. Eles ou elas. Ok? Então, nós vamos para o nome pessoal para substituir o termo repetido na oração. Tá? Por exemplo, a gente, aqui no texto, está dando o seguinte, está dando o seguinte exemplo aqui, ó. A gente adora pedalar. Quem é a gente? É mais de uma pessoa, não é? Então, nós adoramos pedalar. Eu vou trocar esse a gente. Esse a gente é escrito separado, quer dizer nós, a gente, todos nós. A gente vai passear amanhã. Nós iremos passear amanhã. Lembrando também que quando eu troco o meu substantivo, se ele estiver no plural, o meu verbo também tem que ir para o plural, ok? Não pode esquecer disso. Caso a frase tenha que fazer alguma modificação, você tem que ficar atento nisso, tá bom? Se o meu substantivo está no plural, o meu verbo também tem que ir para o plural, tá? E o pronome também. Se estiver no plural, o meu verbo também tem que ir para o plural, tá bom? Deu um trava-línguas aqui. Agora, pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento. Nós temos aqui o quadro da página 124. Nós temos este quadro aqui. Pronomes de tratamento. Você, a gente usa para quê? Para pessoas íntimas e familiares. Senhor ou senhora. Tratamento respeitoso. Vossa excelência. Autoridades, presidente da república, senadores, deputados, embaixadores, etc. Vossa excelência. Vossa senhoria. Pessoas de cerimônia, principalmente em textos escritos, como correspondências comerciais, ofícios e requerimentos. Então, nós temos aqui. Vossa excelência. Autoridades, tá? Qualquer autoridade. Política ou não. Embaixadores, deputados, senadores, prefeitos. Todos. Vereadores. Todos nós temos o tratamento. Vossa excelência. Tá bom? Depois. Cedilha ou SS? Lembrar direitinho se a palavrinha é escrita com cedilha ou SS. Lembra-se das regrinhas que a gente estudou. Ok? Aí nós temos lá um texto que nós estudamos sobre as plantas carnívoras. Vocês estão lembrados? Vocês fizeram até uma pesquisa sobre plantas carnívoras. Lembram? Então, vai cair algumas perguntinhas sobre elas também. Ok? Nós teremos também pronome pessoal do caso oblíquo. Foi nossa última aula da live de português. Pronome pessoal do caso oblíquo. Olha lá. Primeira pessoa do singular. Memim contigo. Segunda pessoa do singular. Teti contigo. Terceira pessoa do singular. O, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural. Nos e conosco. Lembra que não é nós? Nos e conosco. Segunda pessoa do plural. Vos, convosco. E a terceira pessoa do plural. Os, as, lhes, se, consigo. Ok? Os pronomes o, a, os, as também tem a forma lo, la, los, las. No, na, nos, nas. Então, olhem bem, observem bem os exemplos que nós trabalhamos aqui e os exercícios que a propostou para vocês. Ok? Temos também um texto aqui na frente. Como fazíamos sem banho. Lembra? Nessa época aqui? No século XIX? Os, os europeus não gostavam de tomar banho. Lembra o que eles faziam? Então, tem algumas informações importantes. Leiam o texto novamente. Das páginas 147 e 148. Tem algumas informações aqui que eu pedi na avaliação, tá? E, por último, pessoal, a locução adjetiva. Nós vimos aqui adjetivos. Nós sabemos que, nós não temos aqui, mas nós sabemos que os adjetivos, eles qualificam alguma coisa, né? Eles dão a qualidade para alguma coisa. E a locução adjetiva também dá qualidade para alguma coisa. Porém, ela vem acompanhada de quê? Lembram que a Pró falou? De uma preposição. A diferença da locução adjetiva para o adjetivo. Os dois dão qualidade para alguma coisa. Porém, vem acompanhada de preposição. Em. Ó, principalmente de, da e em. Ok? Exemplo. Amor de mãe. Amor maternal. Então, locução adjetiva, de mãe. Azul cor do céu. Do céu. Locução adjetiva. Entenderam? Então, vocês vão ler lá a locução adjetiva para vocês não esquecerem que vocês têm que... Locução adjetiva. Página 153. Não esquecer que vocês têm que usar as preposições. Olha. De, com. Normalmente são esses. De, da e com. Aqui, ó. As palavras do quadro azul são locuções adjetivas. A semelhança entre os adjetivos e as locuções adjetivas. Tá aqui. Tanto os adjetivos quanto as locuções servem para caracterizar os substantivos. É o que a Pró falou agora. Porém, as locuções sempre vêm acompanhadas de preposição. Tem alguns exemplos aqui, ó. Então, leite integral, leite de cabra, leite desnatado, leite de soja, leite condensado, leite em pó. Tá? Então, as locuções adjetivas estão aqui e os adjetivos aqui. A Pró está pedindo locução adjetiva na avaliação. Tá? Então, não podem esquecer que locuções adjetivas tem que vir acompanhado de preposição. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um resuminho rápido que a Pró fez. Eu sei que vocês já estudaram, né? Com antecedência. Porque há necessidade do estudo, como se fosse na sala. Vocês têm que pegar o livro e estudar um dia antes da avaliação para poder realizar a sua avaliação com sucesso. Tá ok? À tarde, eu vou estar aqui, das 13h às 17h30, para tirar qualquer dúvida de vocês. Se precisar, é só me chamar. Tá bom? Então, bom estudo e uma excelente avaliação para vocês. Tá bom?